Música Fala galera, beleza? Eu sou o Tato, eu sou o professor Mauri E hoje nós vamos apresentar mais um produto pra vocês aqui no TV Geek E exatamente, o pessoal da Proporta mandou pra gente um Turbo Charger 5000 Meu, é um acessório essencial pra quem anda com seus gadgets Essencial, sério mesmo, essencial Quando a gente entrou no site e viu o Turbo Charger A gente falou, cara, é o produto Sério, é solução pra muitos dos nossos problemas, principalmente evento, campus party É, é animal É salva vidas É salva vidas A palavra é um kit de emergência pra você, seu Geek Cara, fica ligado, agora a gente vai mostrar a imagem do produto e vamos falar sobre ele, né? É isso aí Pra começar, aqui está a caixa com o Turbo Charger Vamos abrir e revelar o produto Cara, que produto animal Com ele eu consegui dar duas cargas e meias no iPhone E duas cargas completas no Galaxy S Que foram os gadgets que eu testei Também eu consegui dar 50% de carga no iPad Vamos lá, aqui você tem os conectores Ele é todo emborrachado Muito legal mesmo a textura E dá bastante segurança E o legal é que ele vem Aqui com esse saquinho de veludo E vamos abrir o saquinho E temos vários conectores pra carregar vários tipos de gadgets Ele é extensível Um lado é USB E o lado tem um conector também pra os adaptadores Olha lá Extensível Você consegue reduzir Tem muitos mouses que usam o mesmo sistema Então é super prático E ele é muito compacto Vamos aos adaptadores Aqui a gente tem o conector padrão Nokia Os novos modelos, né? Uns 2, 3 anos pra cá Todos eles já tem esse novo modelo Sony Ericsson Você também tem PSP Você consegue carregar vários tipos de micro, mini, etc USB A gente tem também aqui, olha O do iPhone iPhone e iPad E legal que ele vem com dois desses conectores aqui De iPhone e iPad Olha Beleza E mais alguns conectores aqui Estilinho USB, micro, mini, etc Tá? Uma coisa muito interessante É que você pode colocar O Turbo Charge 5000 na mochila Ou em algum evento E então fazer a carga com os seus gadgets Na hora que bater o desespero Você tem sempre na mochila do Turbo Charge Ele vai te salvar Nesse caso, eu vou estender só um pouquinho Eu plugo o adaptador Certo? E conecto ele Nesse caso, quando eu carregar um N8 Eu carrego no Low Power Esse tipo de informação mais técnica Você tem no produto mesmo Na caixa do produto O N8 Eu sei Qual é o tamanho O lugar certinho Para conectar ele Quantos watts ele usa Qual a operagem Ele já indica Quanto de bateria ele tem E pronto O N8 Tá carregando Vou fazer o mesmo teste agora Com outro aparelho Eu vou usar o Galaxy S Da Samsung Eu coloquei aqui O adaptador certinho Para ele Vou dar uma nova Galaxy S Eu abro a porta Aqui em cima E Pronto Conentei Quando eu apertar o botão Tá carregando Simples assim Por último Eu vou testar aqui Com o iPhone 4 Para vocês verem Ele tem até uma travinha Bem legal Os 30 pinos Conecto E ao apertar o botão Carregando No iPhone Eu usei o High Power Porque eu sei que ele suporta o High Power Então eu vou usar o próprio cabo Que vem aqui no Galaxy S E vou colocar ele No Low Power Ou seja Eu consigo carregar Os dois gadgets Ao mesmo tempo Olha lá Eu coloquei aqui E Pronto Tá carregando o Galaxy S Também Aqui a gente tem Só para vocês verem a entrada O Low Power E o High Power E no meio A gente tem o Win Que é para carregar O Turbo Charger É só conectar Aqui O cabo USB extensivo E o outro A ponta USB mesmo Você carrega Ou no computador Ou numa tomada USB Aqui ele está indicando A bateria O primeiro LED Indica que ele está de 0 a 30% O segundo De 30 a 70% E o último De 70 a 100% O mesmo indicador É usado Quando você está Carregando um gadget Simples Assim É isso aí galera Esse é o Turbo Charger 5000 Da Proporta É muito fácil Então encontrar na internet Para vocês comprarem Nós recomendamos É muito bom É só acessar Aqui E também tem o link No post É só clicar Que você vai lá Para a Proporta É isso aí Valeu pessoal Um forte abraço Um abraço Tchau Tchau